Porque pela segunda vez, em menos de um ano, a casa de um casal de policiais é invadida por ladrões em Campo Grande. Em setembro do ano passado, um outro bandido invadiu a casa e foi baleado. E desta vez, na madrugada de hoje, outro criminoso foi encontrado em cima do muro. E ao desrespeitar a ordem para se render, saiu correndo e levou um tiro. Vamos ver. A movimentação de policiais foi intensa pela manhã na região do Leblon. Um homem invadiu a residência de uma coronel da polícia militar. Segundo informações, a oficial estava dormindo quando ouviu um barulho. Ela saiu para verificar e encontrou o suspeito em cima do muro. Ela deu ordem para que ele se rendesse, mas ele, com uma faca nas mãos, não obedeceu e saiu correndo. E foi atingido por um disparo. Depois de ser atingido, o suspeito correu por cerca de 100 metros por essa rua. Ele, então, caiu nesta calçada em frente a essa residência. O SAMU foi acionado e ele foi levado com vida para a Santa Casa, aqui da capital, com ferimento no tórax. Essa não é a primeira vez que criminosos tentam invadir a casa da oficial da PM. Em setembro do ano passado, um outro ladrão entrou na residência armado e, ao fugir, foi baleado. Ele ficou internado na Santa Casa e foi preso. No caso de hoje, a perícia esteve no local e recolheu uma bicicleta, que seria do suspeito. A arma da policial militar foi recolhida. E agora, a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar vão investigar o caso. Olha, gente, eu falo para você, é muita audácia, né? É muita audácia. Só do ladrão entrar na casa da gente já é muita audácia e falta de respeito. Agora, entrar na casa de um PM, meu amigo, é muita audácia. Tudo bem que talvez essa pessoa não soubesse que ele estava entrando onde a segurança com certeza age, né? Dentro da casa de policiais militares de Mato Grosso do Sul.